Olá, você que acompanha o Portal 24, estamos aqui no final da Rua Tupi, aqui no Angra, onde moradores acabaram tacando fogo em vegetação e há várias residências aqui próximas, gerando risco, muita fumaça, o clima muito seco, e as pessoas insistem em tacar fogo. Vocês acompanharam há pouco aí na 467, uma situação onde uma senhora acabou tacando fogo na vegetação, estava gerando risco aos usuários da rodovia. E aqui, olha só para vocês verem, é uma área nativa de vegetação, está queimando. Nas residências aqui, vocês podem ver aqui próximo, tem criança, essa fumaça acaba atingindo as residências. Então, pessoal, vamos evitar queimada, né? Vamos evitar queimada, que podendo ocasionar um dano maior, um prejuízo muito grande aí para a população, né? O pessoal, os moradores já acionaram o corpo de bombeiros, e a fumaça aqui é muito intensa, bastante fogo aqui na vegetação, no final da rua Tupis, aqui na região do Mário Esmeralda, o loteamento do Angra dos Reis, onde essa fumaça incomoda todo mundo. Gente, de longe eu visualizei essa fumaça, acabei vindo aqui no local para mostrar para vocês a situação que enfrenta os moradores. Aqui é com muita frequência que acabam tacando fogo, né? E o fogo acaba se alastrando, podendo até atingir residência. Tem crianças aqui nas proximidades. É uma situação preocupante, uma situação tensa, está muito seca a vegetação, né? E o vento também está ajudando, e muita fumaça aqui no local. Então, o corpo de bombeiros já foi acionado, provavelmente já deve estar em deslocamento, mas é uma situação lamentável, muitas vezes a pessoa taca fogo achando que é só naquele local, com o vento forte e a vegetação seca, acaba se alastrando e trazendo risco a residências de pessoas que não tem nada a ver com a situação, né? Então, olha só para vocês verem, muita fumaça aqui chegando nas residências, né? E o clima anda muito seco, problemas respiratórios andam acontecendo com muita frequência, né, gente? Então, vamos evitar aí a queimada. Então, é um caso de abuso, alguém que acaba atacando fogo pensando em si próprio e deixa os demais aí sofrendo a consequência. Olha só para vocês verem aqui o fogo, a quantidade de fogo no local e muita fumaça, muita fumaça. Rua Tupis, loteamento Angra dos Reis, aqui no bairro Esmeralda. Daí o Tom Santos Portal. E aí Rua Tupis, loteamento Angra dos Reis, aqui no bairro Esmeralda. Rua Tupis, loteamento Angra dos Reis, aqui no bairro Esmeralda. E aí Rua Tupis, loteamento Angra dos Reis, aqui no bairro Esmeralda. Rua Tupis, loteamento Angra dos Reis, aqui no bairro Esmeralda.